Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje o material que eu vou reutilizar é esse caixote de madeira. Esses caixotes que você geralmente encontra em feiras, em hortifruti. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho pra receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos pro passo a passo? Então o primeiro passo antes de começar esse projeto é desmontar a sua caixa aí de madeira. Você deve estar pensando, Ana Paula, eu não tenho uma serra tico-tico. Eu não tenho uma lixadeira. Eu não tenho uma parafusadeira. Calma aí, gente. Eu também não. E vou mostrar pra vocês as ferramentas que eu utilizei pra fazer esse projeto. Usei um serrote normal mesmo, um martelo, uma chave de fenda e uma lixa pra madeira. Eu já deixei tudo cortado aqui porque como eu fiz manualmente, vocês sabem que demora o processo e o vídeo ia ficar muito comprido. Mas se você não se sente confortável em fazer com a madeira, você também pode fazer esse processo com papelão. Basta você seguir o passo a passo. Vamos lá? Como vocês podem ver, o projeto de hoje é uma casinha. Sim, eu amo fazer casinha e eu sei que muitos de vocês gostam também. Então, pra fazer essa casinha, você vai precisar de uma base. Essa base aqui, você vai cortar na medida de 25 por 13,5. Ok? Essa aqui é a parte de trás da casinha e a parte da frente. A medida aqui é 17,5 por 13. Você acha o meio e faz esse recorte aqui. Ok? Então, são duas partes da casinha. Frente e o fundo. Pra fazer as paredes laterais, você vai precisar de duas partes dessa daqui de 13 por 8. Esse aqui é o telhadinho. Então, pra fazer o telhadinho, você vai precisar de duas partes dessa aqui de 13,5 por 9,5. E eu vou fazer uma varandinha. Então, o telhado dessa varandinha, ele mede 12,5 por 8. E você vai precisar de dois toquinhos, assim, de madeira. Pode ser tronquinho de árvore também, tá, gente? Com 6 centímetros de altura. Então, pronto. Medidas passadas. Agora, eu vou mostrar essa parte da frente da casinha. Como eu fiz, né? Como eu vou fazer, utilizando os materiais que eu tenho em casa. Peguei aqui, olha... Qualquer tampinha que você tiver aí redonda, gente. Pra fazer o formato, usar como molde, né? Risquei aqui. Com o estilete de precisão, eu fui afundando a madeira. Que ela não é muito dura, né? E depois, pra talhar essa parte aqui, eu usei a chave de fenda e o martelo, olha, gente. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo, gente, como é fácil? Você vai circulando aqui a madeira toda, olha. E saiu aqui essa parte do meio, que agora eu vou lixar ela todinha com a lixa de madeira. Prontinho. Olha só, tá vendo, gente? A diferença que dá depois de lixado? Vocês viram que quando eu cortei aqui, ficou dessa forma aqui, ó. Como a caixa vem, né? Toda rústica, assim, cheia de ferpas, né? Mas depois de uma boa lixada, olha a diferença. Nem parece a mesma peça, né? Então, se você tiver paciência, você consegue fazendo com a lixa. Não precisa ser só a lixadeira, né? Dá pra você usar o material que você tem aí na sua casa. Aqui, olha, gente, tá vendo? Não fica certinho, perfeito, porque é uma coisa feita à mão. Não é na máquina, né? Mas é melhor o feito do que perfeito, né? Olha só. Vai ficar bem incrível essa casinha. Agora, eu vou pra parte da colagem. Vou pegar aqui essas duas peças. A parte da frente, a parte de trás. E as paredes laterais. Eu vou usar aqui a cola de madeira e a cola instantânea pra agilizar, assim, o processo da secagem. Ok? Então, aqui eu vou passar a cola de madeira e depois vou passar a instantânea junto pra colar mais rápido, tá, gente? e depois vou passar a cola de madeira e depois vou passar a cola de madeira. Prontinho, olha só como ficou a minha casinha, tá vendo, gente? Agora, aqui nessa parte aqui, ó, que tem essas emendas, eu vou fazer uma misturinha de pó de serragem com cola. Olha só, na rua da casa da minha mãe tem um marceneiro, eu falei, mãe, vê aí se ele não arruma um pouquinho de pó de serragem pra mim, e ela me trouxe, eu vou fazer outras coisas com esse pó, vocês vão ver como vai ficar incrível. Então, eu vou passar essa cola mesmo de madeira aqui nas laterais, mas se você quiser passar cola branca, não tem problema. Prontinho, olha só como ficou, depois que eu passei o pó de serragem, tampou, né, aquela emenda que tava aqui, aí você passa um paninho ou uma lixa pra tirar o excesso e tá tudo certo. Aqui, gente, eu poderia montar ela se eu fosse deixar dessa cor, que é linda, maravilhosa. Se fosse por mim, eu deixava assim, porque eu acho lindo esses veios aqui, né, esse detalhe da madeira. Se você quiser passar só o verniz, tudo bem, fica a seu gosto. Mas eu vou fazer uma outra técnica aqui, tá? Então, eu vou pintar na cor rusca a minha casinha antes de fazer a montagem. Prontinho, agora é só aguardar a secagem e já volto com vocês. Prontinho, minha casinha já está seca, agora eu vou pintar com a tinta PVA na cor branca. Você deve estar se perguntando, ué, mas você pintou de marrom e agora vai pintar de branco? Isso mesmo, gente. Esse efeito que eu vou fazer aqui vai ficar muito legal, vocês vão ver o resultado. Então, a tinta marrom foi uma tinta de fundo e agora eu vou dar uma cobertura com a tinta branca. Já pintei minha peça, agora eu vou aguardar a secagem e já volto lixando ela com uma lixa bem fininha, só para dar uma quebradinha aqui. E olha só como ficou, tá vendo, gente? Eu dei uma desgastada aqui na madeira com a lixa, ficou do jeito que eu queria, né? Mas é uma sugestão só, se você quiser deixar essa casinha de uma cor só, sem problemas, tá? E você pula esse processo. Agora eu vou fazer uma decoupagem aqui. Olha, eu escolhi esse guardanapo. O guardanapo, para quem não sabe, ele vem inteiro, assim, é que aqui eu já tirei aqui a parte que eu vou usar. Ele vem com três películas, tá vendo? Olha, você tira essas duas de baixo e você só vai usar a que tem desenho em cima. Tá vendo, gente? Aí você só vai usar essa película de cima que é a que tem o desenho. Para fazer a decoupagem eu vou usar aqui a cola gel, mas se você não tiver, você pode usar a termolina leitosa ou a cola branca também, tá? Olha, tá vendo, gente? Posicionei o papel. Agora, com o plástico, eu venho aqui e com o guardanapo mesmo que eu tirei, vou esticando aqui o desenho. E agora eu vou passar a cola em cima para impermeabilizar o desenho. Depois eu vou fazer as outras partes. E agora eu vou fazer as outras partes. E olha só que coisa linda que ficou a minha casinha, tá vendo, gente? Por isso que eu passei o marrom por baixo, o branco por cima, para dar esse efeito aqui, olha, tá vendo? Bem realista, né? Para compor aqui com a decoupagem. Olha só que coisa linda que ficou, não é mesmo? Agora eu vou impermeabilizar essa peça e já vou passar também o verniz em todas essas outras partes aqui. Na base, no telhadinho de cima e esse telhadinho aqui da varanda também. Se você quiser pintar, fica a seu gosto. Eu vou deixar na cor da madeira mesmo, tá? Eu vou usar goma laca em color, mas você pode usar o verniz geral, o verniz acrílico fosco, o que você tiver aí na sua casa. Então, eu vou deixar aqui. Prontinho, gente, já envernizei todas as peças. Elas já estão secas, agora eu vou começar a montagem. Então, primeiramente, eu vou colocar o telhadinho aqui na minha casinha. Vou usar a cola de madeira e a cola instantânea também. Prontinho, gente. Prontinho, telhadinho já colado. Também fiz a mesma coisa aqui com o pó de serragem, tá, gente? Eu tampei todos os buraquinhos com ele. Agora, eu vou passar a cola de madeira pra colar aqui a casinha na minha base. E olha como está ficando aqui a minha casinha. Agora, aqui, gente, eu vou deixar um espaço de 5 centímetros, mais ou menos. E vou pegar aqueles toquinhos de madeira e colocar aqui, olha. Porque aqui vai ser a base pra colocar o telhadinho. Vou usar a cola de madeira. Pra colocar o telhadinho aqui da minha varandinha, eu vou usar a cola quente. Gente, eu decidi colocar um puleirinho aqui na frente. Então, eu peguei um pedacinho aqui, olha, de madeira e vou colar com a cola quente. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só como ficou essa casinha de passarinho, gente. Eu já fiz várias casinhas aqui com vocês, né? Mas, assim, com esse puxadinho, eu achei um charme. Esses dias, eu andando aqui no meu bairro, eu dei de cara com uma casa, com uma casinha dessa pendurada bem na porta. Eu falei, não, gente, eu tenho que reproduzir essa casinha. E eu amei o resultado. Essa daqui eu deixei bem rústica, assim, só com a decoupagem mesmo. Vocês viram aquele detalhe que eu fiz, como ele integrou, assim, né? A decoupagem ficou incrível, né? Mas é sugestão só. Se você não quiser fazer decoupagem, quiser fazer só pintura, também fica muito lindo. Se você quiser aqui, você pode colocar dois ganchinhos pra pendurar. Você que mora em apartamento, né? Colocar na sua varanda. Ou, se você quiser colocar um ganchinho aqui atrás, colocar na parede, também fica legal. Ou assim mesmo, né? Você colocar em cima de um móvel, de um aparador. Fica muito bom. Vou mostrar a outra casinha que eu fiz pra inspirar aí a imaginação de vocês também, né? Olha só, gente. Essa daqui eu fiz o telhadinho com o pó de serragem, tá vendo? Eu pintei ela de outra cor, uma cor mais escura, que é a parte de baixo também. Coloquei detalhe de plantinhas, olha, de graminha, tá vendo? Fiz ela menor. Essa daqui eu fiz junção de madeiras. Usei umas madeirinhas menores, aí eu coloquei duas aqui, ó. Duas aqui e duas de cada lado. Então, dá pra aproveitar todas as madeirinhas que você tiver aí na sua casa, fazer do tamanho que você achar melhor. Essa daqui ficou menorzinha, essa já ficou maior, mas ficou incrível. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, se você não se sente confortável pra fazer com madeira, dá pra você fazer com caixa. Caixa de leite, caixa de suco, qualquer caixa. Ou até o papelão, com as medidas que eu dei, dá pra você montar aí a sua casinha. E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho pra receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.